Fala amante de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Atreza e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 Pro, olha que coisa linda! Pra gente fazer o teste do Call of Duty Mobile nele, pra gente ver se ele roda belezinha eu vou fazer o teste aqui de bateria, vou fazer o teste de temperatura, o teste de FPS aí pra gente poder ver se o Realme 7 Pro roda tranquilamente aí os jogos, beleza? E se você quer ver o review dele completo, vou deixar o link aí na descrição do canal G-Technologia pra você assistir ele também e ajuda, compartilha esse vídeo pra pelo menos mais duas pessoas pra gente poder bater mil inscritos o mais rápido possível, porque aí a gente consegue continuar com esse canal eu vou continuar o canal, se a gente não bater a merda dos mil inscritos, eu vou ter que fechar o canal porque se vocês não quiserem assistir os vídeos, não tem motivo pra continuar com o canal então se você quer que o canal continue, compartilha pra todo mundo aí pra gente bater os mil inscritos pra continuar o canal, beleza? Então, olha só, no Call of Duty Mobile vamos aqui com a câmera mais perto vamos aqui em configuração e vamos aqui em gráficos olha só, o gráfico máximo que eu consigo colocar de qualidade gráfica é no alto ó, no muito alto também e, mas eu não consigo colocar na taxa de quadro nos máximos, beleza? o máximo que eu consigo colocar é no alto e a taxa no máximo agora no muito alto eu consigo colocar muito alto e no muito alto agora no máximo eu não consigo colocar, beleza? e vamos ativar tudo isso aqui, ó que eu consegui ativar, pra gente poder brincar com tudo ativado beleza? então ativando tudo ativado vamos ver se a gente consegue jogar porque esse jogo tá muito complicado eu entender aonde que eu tenho que apertar, beleza? vamos ver aqui se a gente consegue iniciar esse jogo beleza, consegui só uma observação tá vendo ali atrás? tem o controle do PS5, mas o controle do PS5 não está configurado por Call of Duty Mobile já o controle do Xbox, sim, você consegue jogar normalmente funciona uma belezinha e até gostoso brincar com o controle olha só, a bateria tá 75% e a gente vai dar play aqui no nosso cronômetro pra ver pra quanto que a bateria vai cair então vocês viram aí 75% quando eu comecei a jogar, beleza? então o jogo tá iniciando daqui a pouco a gente vai pra porradaria, né? não é pra porradaria não, né? pode ser também, mas nós vamos é pro Pipoco, né, meu filho? pro Pipoco pra ver aqui como que vai estar o desempenho do jogo olha só a gente pode alterar a classe eu não gosto de médico, eu gosto de o quê? o quê? o quê que eu gosto? sei lá o que que eu gosto então bora pro Pipoco, ó tá começando, ó deixa eu ajustar aqui a câmera porque tá um pouquinho pra lá bora, bora então estamos nas naves vou apertar aqui pra não seguir porque eu quero fazer o meu jogo vamos pular aqui usina nuclear não sei se eu quero cair na usina nuclear mas agora que eu já caí estamos chegando já vamos ver o FPS tá aí rodando a 30 FPS 38 FPS subiu vamos ver se vai pra mais 40 FPS então deve ser isso que vai rodar esse jogo, hein? é a cerca de 40 FPS aí, aí, aí como que eu vou achar alguma coisa aqui? opa já pegamos uma arma cadê os negros? vão matar colete mais arma eu não sei qual que a arma é boa qual que não é comenta aí pra mim qual é a melhor arma desse jogo pra eu poder pegar aqui quando eu cair, hein? comenta aí eu tenho que pegar a arma azul arma verde como que é? não sei se a azul é melhor ou se a verde é melhor parece que a azul é melhor, né? então comenta aí pra mim qual que é melhor azul ou verde parece que a azul é melhor tá tem um amigo meu por aqui vamos ver o FPS como que tá 40 FPS tá rodando a 40 FPS tranquilamente no gráfico aqui muito alto no gráfico muito alto com FPS no muito alto ó mira azul aqui roxa quero achar alguém, né? não consigo dirigir eu não sei dirigir tem que tirar carteira pra dirigir é isso? comenta aí pra mim qual a melhor arma desse jogo pra eu poder pegar quando eu vier jogar aqui eu acho que o som tá baixo, né? deixa eu aumentar mais um pouco agora melhorou lembrando que esse celular ele tem som estéreo então sai som tanto na direita quanto na esquerda então você jogar sem fone ainda é legal porque aí você vai conseguir escutar de onde que tá vindo o tiro se é da esquerda ou se é da direita olha só em questão de aquecimento o celular não tá esquentando tá com a mesma temperatura de quando eu comecei não tá esquentando opa acho que eu escutei uma corrida por aqui aí ó que eu falei nossa deus atira nossa qual que eu morri galera será que era boot? como que eu curo? hum ah legal eu falei que eu tinha escutado barulho eu falei vocês falaram que não tinha barulho em nada me chamaram de doido que eu não escutei barulho em nada mas eu escutei sim do nada comecei a tomar a ti nas costas se não fosse boot eu tinha morrido ou não era boot não sei se era boot só sei que se fosse eu pegando um nega assim por trás eu tinha matado o que que é isso aqui? o que que é isso aqui galera? o que que é isso aqui? o que é isso? agora eu já avisei pra todo mundo que eu tô aqui também né o que é isso? ai 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 é teleporte isso é um buraco negro uma brecha cósmica tem que perguntar lá no Space Today o que que é isso? ó agora esquentou um pouquinho o celular mas dá pra brincar opa opa que isso gente? ó esquentou um pouquinho o celular mas ainda tá dando pra brincar sem problemas e está a 40 fps 34 a 40 fps o que que eu vou fazer? vou tentar achar a configuração aqui achei configuração e vou mexer no gráfico e vou colocar ele embaixo e vou colocar ele no máximo de fps pra gente ver pra onde que vai o fps dele beleza? olha só fps eu vi um 60 eu vi um 60 mas tá 40 fps ainda ó escutei barulho hein tá perto acho que tá aqui em cima ah lá ó ó ó pra onde que foi aqui ó falei com vocês que eu escutei barulho opa ó meu amigo chegou aqui fala jovem e aí compadre como é que você tá? então esquentou um pouquinho vamos ver o fps ó vi um 60 ali de novo então agora tá 50 fps caindo mais ou menos no 45 fps ó eu vi que chegou a uns 50 a uns 60 fps mais ou menos vamos nesse negócio ali ó vou botar o fps pra gente ver ah não eu posso correr né olha lá o nego ali ó atira aí jovem ai 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 matamos ele matamos ele matamos ele não sei qual arma é boa comenta aí pra mim qual arma é a melhor já falei isso umas 20 vezes né vamos botar pra correr pra cá travado olha aí destravei travado vamos ver o fps ó vocês viram 60 ali 36 fps 42 fps então como vocês viram dá pra rodar aqui no baixo até uns 50 fps mais ou menos mas uma o geral dele aqui é rodar 40 fps eu recomendo colocar no muito alto e deixar na taxa de muito alto porque aí o fps continua por volta dos 40 fps do mesmo jeito você não vai perder tanta coisa assim então se você gostou desse vídeo deixe sua curtida se inscreve no canal ativa notificações e vamos olhar aqui a bateria dele pra onde que foi olha lá 72% o que eu percebo galera é que o celular ele cai cerca de 4% de bateria a cada 10 minutos o que dá pra você jogar em cerca de 4 horas de jogatina a 5 horas dependendo aí do gráfico do jogo beleza e se você quer que esse vídeo continue quer que esse canal continue faça a gente bater mil inscritos senão o canal vai morrer se o canal não bater mil inscritos o canal vai morrer e olha só falta pouco falta só 700 inscritos pra gente bater mil inscritos então compartilha aí pra todo mundo então é isso nos sinos sociais tem juiz até o próximo vídeo abraços